Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, muita gente fica me perguntando aqui, né, se eu já ganhei na loteria, se isso funciona realmente. Gente, a lei da mente é implacável, entendeu? Não tem como a lei não funcionar. Se você junta a lei espiritual, a lei da mente, a lei da fé, a lei da atração com o conhecimento humano aqui na Terra, sabe, o conhecimento das técnicas, os conhecimentos materiais aqui do nosso planeta Terra que a gente está vivendo hoje. Se você junta, não tem por que não dar certo, gente. Entendeu? Muita gente me chamou de louco. Muita gente, principalmente a minha família, sabe? Eu fico até arrepiado de lembrar disso, porque muita gente me chamava de louco, de vagabundo, de que não queria nada com a vida, de que tinha que arrumar um trabalho, parar de acreditar nessas coisas, no poder da mente, que isso era mentira e tudo mais, até que eu consegui a primeira bolada. Isso foi a primeira coisa. Vou mostrar para você a foto aqui agora. A primeira bolada que eu ganhei na loteria, utilizando os métodos, as dicas simples e imediatas que eu coloco para você aqui na descrição deste vídeo. Entendeu? É um investimento que você faz. Eu lembro que eu tinha um amigo, não, eu tenho ainda, o meu grande, o meu primeiro e grande amigo, e ele ficava falando assim, não, você tem que parar com isso, você está virando um vagabundo, essa coisa de poder da mente é para quem não quer trabalhar. E começava a falar aquelas coisas, porque a crença da família toda dele é de que é difícil ganhar dinheiro, de que não tem como ficar rico se não for por trabalho muito duro, até se acabar com a sua saúde. Entendeu? E gente, eu sempre acreditei em ganhar muito na loteria, em ganhar muito dinheiro. E já ganhei várias vezes utilizando os métodos que estão aqui disponíveis para você. É um sinal que o universo dá para você. E teve um dia que eu mandei essa foto aqui para ele. Olha aí na tela agora. Esse foi o valor do primeiro prêmio, o que eu ganhei na loteria utilizando as dicas que estão aqui para você também. Entendeu? Na hora ele falou, isso aí é mentira, mas não tinha de onde eu tirar, gente. Eu estava quebrado, não tinha dinheiro para nada. Entendeu? Até que a gente, no próximo final de semana, a gente marcou de viajar, a gente foi lá para Caldas, Caldas Novas, não sei se alguém conhece aqui e tal. Fica algumas horas daqui da minha cidade que está. E eu falei, não, vai tudo por minha conta, eu vou pagar tudo, hotel, eu paguei tudo, e ele ficou, nossa, mas como é que você fez? O que é isso? Não, mas como é que faz? Me ensina. Hum, eu adoro quando a pessoa que era descrente dessas coisas e começa a ver os seus resultados e fala essa palavra, essa frase. Me ensina, eu também quero. Gente, aí na hora que, onde você sai, né, lá de baixo, ali perto dos cupins, onde eles te colocaram, onde eles te colocaram, né, por falar que você era doida, que você era isso e tudo mais, e você sobe lá para o pedestal e olha lá de cima e fala, ah, agora você quer saber, né, seu danadinho, danadinho. Gente, isso sempre vai ter, entendeu? Isso sempre vai acontecer na sua família, nos seus amigos, as pessoas mais próximas, e não é por maldade que elas fazem isso, a gente não pode julgar elas também, sabe? O único que tem medo do julgamento é aquele que julga, entendeu? Então não fica julgando o seu pai e a sua mãe por não acreditar em você, apenas siga o seu coração, siga a sua alma, siga os sinais de Deus, do universo que eles estão colocando para você, entendeu? No momento certo você vai colher os seus resultados da loteria, entendeu? O seu prêmio aí que vai te estabilizar, te deixar muito tranquilo, poder ajudar tantas pessoas que você quer ajudar, que estão passando dificuldade financeira, principalmente na sua família, eu acredito que tem um monte, entendeu? Cuidar de si mesmo, de si mesmo, da sua vida, da sua saúde, gente, não tem riqueza maior que isso, entendeu? Mas guarde para você todo esse conhecimento que você está aprendendo aqui, não fica, não precisa ficar falando para as pessoas sobre isso, porque as que não conhecem, nunca ouviram falar sobre a lei da atração, sobre o Neville Goldard, sobre o Joseph Murphy, sobre todos esses gênios desse novo pensamento, vão achar que você está doida. Então guarde para você, entendeu? Quando você começar a ter os resultados, no momento que você vê os resultados, as pessoas vão ver também, vão querer saber como. É igual o que aconteceu comigo, gente. Entendeu? As pessoas, não, para de ser assim, não, você vive no mundo da ilusão, da imaginação, isso não existe. Só que eu sempre acreditei, entendeu? Eu sempre acreditei na luz divina, gente, no poder da nossa mente, da nossa mentalidade. E foi isso que me colocou aonde eu estou hoje. E tenho como compromisso passar tudo isso para vocês, entendeu? É o meu propósito. Eu sempre firmei esse propósito com o universo. Quando eu atingir tanto o X na minha conta bancária, nos meus relacionamentos, na minha vida pessoal e profissional, eu vou ajudar o máximo de pessoas da mesma forma que eu me ajudei, apenas mudando a mentalidade. Sabe, o seu subconsciente é tudo, gente. Se você consegue segurar alguma coisa na sua mente, você vai conseguir segurar na sua mão. Não importa o que seja. Seja uma viagem, num cruzeiro caríssimo, entendeu? Seja numa viagem para a praia, você sempre quis ir para um outro país. Então, seja um carro que você sempre quis ter, um carro luxuoso, uma moto, sei lá, uma casona, ter tudo do bom e do melhor, ir para jantar nos melhores restaurantes, isso pode e vai ser seu ou melhor. Isso já é seu. Mas você precisa entender que é preciso juntar a lei da consciência com a lei da matéria aqui na Terra, o conhecimento. Sabe, gente, para de perder tempo. Olha o meu resultado aí. Isso foi o primeiro prêmio, sabe? Eu não gosto de ficar mostrando valores e mostrando essas coisas. Isso aqui eu estou dentro do meu carro aí, entendeu? Mas tipo, a gente vive no Brasil, né? Então, quanto menos pessoas soubessem os bens que você tem, gente, é melhor. Porque a gente sabe como é que funciona aqui esse país, sabe? Então, as coisas acontecem para quem acredita. Deixa o povo te chamar de doido. Deixa o povo te chamar de doido e falar que você está na ilusão. Deixa. Na hora que eles veem o dinheiro entrando na sua vida, eles vão quebrar a cara. Entendeu? Da mesma coisa que aconteceu comigo. Porque eu acreditei, sabe? Isso vem entrando cada vez mais e mais. E eu estou tranquilo financeiramente e sempre estarei para o resto da minha vida. Porque o conhecimento mais importante eu já tenho, que são esses dois. O conhecimento espiritual e o conhecimento da terra aqui, da matéria. Juntando os dois, gente, não tem como não dar certo. Entendeu? Escuta uma coisa. Toda vez que as pessoas começaram a te chamar de doida, falar que você está ficando doido e tudo isso, é porque você está mais próxima do que imagina do seu prêmio. A mesma coisa aconteceu com o inventor do avião. Quando ele falou que ia criar uma máquina, um negócio lá que ia fazer as pessoas voarem, se transportar de um lugar para o outro, um tempo recorde, gente. Todo mundo, a família, queria internar ele. Entendeu? Eu falo que ele estava ficando louco. Olha hoje a potência que é, sabe? O avião. O que seria de nós sem o avião, gente? Entendeu? Então, todos esses inventores aí, do telefone, do carro, todos esses inventores. O fulano está ficando doido. Nossa, você viu? O fio da fulano lá está ficando doido. Nossa, ele está com umas ideias e tal. Só que na hora que aquilo conclui, que o universo imprime na vida real ali para ele, na experiência da terra, as pessoas ficam com aquele olho enorme. Aí todo mundo quer aprender. Entendeu? Então, por isso que eu falo. Comece agora. Entendeu? Não fica deixando para amanhã, para a semana que vem. Comece agora a acreditar que já é seu. Os seus milhões de reais. Entendeu? O que você vai fazer? Comece a olhar as casas, os carros, tudo aquilo que você quer comprar. Sabe? Comece a anotar os gastos e imaginar. Comece a gastar na sua imaginação, gente. Entendeu? O seu cérebro não sabe se é verdade ou se é mentira. Comece a imaginar tudo isso. A colocar no papel. Ah, hoje eu gastei dois mil com isso. Ah, na viagem eu vou gastar oito mil reais para fora do Brasil. Vai criando essas coisas e gastando. Na hora que você menos esperar, vai chegar o seu prêmio. Porque você acreditou nisso. Se você acreditou, essa é a sua realidade. Entendeu? Pare de ficar perdendo tempo. Clica aqui no link da descrição. Conheça, gente, o método. São dicas imediatas para você ganhar mais de 83% de chance para ganhar. Cara, gente, você ganha muita grana. Entendeu? Aos pouquinhos ali você vai... A hora que você vê, você já está com um montante bacana porque funciona. Sabe, eu fico arrepiado com isso e fico empolgado. Eu fiz esse curso e estou recomendando para vocês. Entendeu? Aproveita que está. Eu não sei se ainda está. Você tem que clicar e conferir porque eu não sei quanto que você vai estar vendo esse vídeo. Então, até hoje, esse momento, está com 65% de desconto. Entendeu? Você vai economizar mais ainda. O curso já é muito baratinho, o valor normal. Mas vai economizar mais ainda para você transformar a sua vida. Faça por onde. Sabe aquela coisa? Você tem que ter um senso de merecimento. E como é que você quer merecer ganhar o prêmio na loteria, ganhar muito dinheiro, se você não faz por onde? Igual o meu pai falava para mim na infância. Você tem que fazer por onde se você quiser ganhar tal coisa. Então, faz por onde na escola. Entendeu? Vai lá e tira a nota boa. Você tem que fazer por onde se você ganhar a bicicleta no Natal. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. E o seu pai é Deus agora, é Jesus, é o universo, é o seu subconsciente. Entendeu? É a lei da atração. Sabe? Tem todo o poder, todo o potencial de fazer tudo na sua vida acontecer. Mas você precisa agir agora. Tome uma decisão agora. Sabe? Bata o martelo aí agora. Bate no seu peito e fale, eu tomei a decisão de ser rica agora. Não é amanhã, não é depois. É agora. Vou começar hoje. Tá bom? Eu tenho certeza que você vai colher muito resultado. Aceite o sinal que o universo está te dando. Aceite os sinais, o recado que o universo está te dando. Você não caiu aqui por acaso para ter acesso a essas dicas, a esses conhecimentos que me deu tanto dinheiro. E continue transformando a minha vida financeira todo dia, toda semana. Se você quiser aprender, o link está aqui na descrição. Faça por onde, pessoal. Deus é rico e quer que você seja rico. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Acredite. A abundância é sua. Aceite a abundância. Tá bom? Um grande abraço. Espero que a minha história aqui, um pouquinho que eu contei, tenha inspirado você, tenha te motivado cada vez mais. E qualquer coisa, mande aqui nos comentários, coloque aqui nos comentários. Fala, eu vou investir agora. Esse prêmio já é meu. Estou decidida. Estou decidido ser um milionário. Gratidão eterna. Tá bom? Um grande abraço no fundo do coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.